Murila Azevedo Derrote em São Paulo, não tem jeito Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Varar na zona norte, chama Elis de marido Oi, Varar na baixada, chama Elis de marido Varar na zona oeste, chama Elis de marido Varar na zona sul, chama Elis de marido E foi numa sentada que ela deu Que eu fiquei arrepiado Oh, morena, que bumbum avantajado Oh, morena, que bumbum avantajado E foi numa sentada que ela deu Que eu fiquei arrepiado Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir Na pele vários prazeres Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir Na pele vários prazeres Na pele, na pele Na pele vários prazeres Na pele, na pele Na pele vários prazeres Oh, morena, que bumbum avantajado Oh, morena, que bumbum avantajado E foi numa sentada que ela deu Que eu fiquei arrepiado Oh, morena, que bumbum avantajado Véi Véi Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Varar na zona norte Chama ele de marido Oi, varar na baixada Chama ele de marido Varar na zona oeste Chama ele de marido Varar na zona sul Chama ele de marido E foi numa sentada que ela deu Que eu fiquei arrepiado Oh, morena, que bumbum avantajado Oh, morena, que bumbum avantajado E foi numa sentada que ela deu Que eu fiquei arrepiado Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir Na pele vários prazeres Dá pra mim, dá pra ele Chupa o meu, chupa o dele Hoje você vai sentir Na pele vários prazeres Na pele, na pele Na pele vários prazeres Na pele, na pele Na pele vários prazeres Oh, morena, que bumbum avantajado Oh, morena, que bumbum avantajado E foi numa sentada que ela deu Que eu fiquei arrepiado Oh, morena, que bumbum avantajado Véi 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 Véi